Oi profs, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês. É meu dia de folga e eu vou aproveitar pra colocar a vida em ordem, porque desde que as aulas começaram, nossa, ficou tudo de pernas pro ar. Minha casa, vida pessoal, documentos, planejamentos, atividades, materiais da escola, tudo assim, ó. Muita coisa pra dar conta, não é? Nesses primeiros dias. Então hoje eu vou colocar tudo no seu devido lugar pra eu poder trabalhar com mais sossego daqui pra frente. Se bem que na nossa profissão nós nunca temos sossego, né? Eu já levantei cedo, eu dei um tapa na casa, porque eu sou daquelas pessoas que não conseguem fazer nada se a casa estiver bagunçada. Eu também dei uma leve ajeitada aqui no meu escritório, que tava cheio de bagunça. Mas ainda tem bagunça, porque meus livros estão aqui em cima, caderno, fichário, bolsa, pasta. E agora eu quero colocar cada coisa no seu lugar. Então também quero te incentivar a fazer o mesmo. Se você está se sentindo assim, perdida, perdido, como eu, vamos juntos organizarmos as coisas para podermos fazer um trabalho melhor. Papéis e mais papéis. O que é uma vida de professora sem papéis, não é? Vamos dar um jeito nisso. Olha só, ali tem um pouquinho de bagunça. Essa mesa estava lotada, mas eu consegui dar uma ajeitadinha. Então eu vou começar organizando as coisas que estão nessa pasta. Eu estou usando ela provisoriamente, está cheia de papéis, comunicados, anotações. E eu quero passar tudo para o meu planner e para o calendário escolar. Então vamos lá. Bom, gente, eu dei uma olhada geral aqui no calendário. e em todas as datas que foram passadas na reunião de planejamento. E agora eu vou anotar tudinho no meu planner. Bom, gente, eu anotei tudo ao lápis. porque quem trabalha na rede pública sabe como é. A qualquer momento as coisas podem mudar, especialmente se tiver greve. Então é tudo anotado a lápis, não dá para usar canetas coloridas e tal, porque é muito arriscado. Agora, gente, eu ainda vou passar essas datas para um arquivo no computador, porque eu vou querer colar no meu caderno ou deixar no meu fichado. Terminei essa parte aqui, agora só falta imprimir, mas eu vou ter que esperar, porque a minha impressora está dando problema. Então vamos para a próxima tarefa. Então, agora eu vou organizar o meu fichário. Eu já usei ele no ano passado, outro ano também, já tem vídeo no canal mostrando, mas agora eu vou dar uma atualizada para 2020, né? Bom, galera, previamente organizado. Eu separei toda essa papelada aqui, ó, para reimpressão, para rascunho de impressão. Essa planilha aqui, faz tempo que eu estou para passar para o computador, a minha planilha de acompanhamento, de notas e de evolução de escrita. Eu vou passar agora, eu vou fazer no meio digital certinho. E guardei também os modelinhos de avaliação do ano passado, para eu dar uma olhada no que eu vou reutilizar, no que eu já tenho no computador ou não. Então, gente boa, eu fiz essa tabelinha aqui, ó, para acompanhar a aprendizagem dos alunos. Essa primeira é só para registrar as minhas primeiras observações na avaliação diagnóstica. Eu pus leitura, escrita, produção de texto, escrita numérica, adição, adição com reserva, subtração, subtração com empréstimo, multiplicação e divisão. Então, eu vou marcar aqui quais os alunos que já têm essas habilidades e quais ainda não têm. Ao longo do ano, eu vou modificando essa planilha, até porque no final do primeiro bimestre, eu preciso colocar as notas e as faltas também. Eu vou deixar, gente, no meu drive, para quem quiser baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora eu vou colocar as coisas novas no fichário. Eu vou fazer uma capa como essa, né? Eu preciso alterar os dados ainda, atualizar para 2020, mas vai ficar bem parecido. Aqui na primeira folha, eu coloquei a minha lista de alunos, depois o calendário, as datas que eu digitei, que eu falei para vocês, um bloquinho de folhas para quando eu precisar escrever alguma coisa. Aí tem a divisória de planos de aula. Aqui eu deixei as habilidades que têm que ser trabalhadas em cada bimestre, mas também está desatualizado, porque esse arquivo é do ano passado. Aí eu preciso refazer também. Aqui, ó, tem uma lista de sites educativos que podem ser usados nas aulas de informática. Aqui, gente, tem os primeiros planos de aula que eu fiz para a primeira semana de aula, mas como eles não estão muito organizados, eu vou deixar para mostrar depois. Inclusive, tem vários papéis aqui de reimpressão. Eu estou organizando um arquivo no Google Drive para depois imprimir certinho e montar bem bonitinho. Nessa divisória aqui de pendências, eu coloquei um bilhete que eu recebi sobre a semana de mobilização contra a Aedes aegypti, que eu ainda não preparei atividades, então eu preciso preparar. E tem um outro comunicado aqui da prefeitura que eu preciso entrar no site, me cadastrar, então eu deixei aqui para fazer isso depois. Em atividades, eu deixei essa atividade que era para o primeiro dia de aula e que eu ainda nem fiz. Então eu vou deixar aqui e hoje eu vou imprimir outras também e já vou deixar aqui. Nessa parte de avaliação, eu deixei esse comunicado aqui da prefeitura, que são os critérios mínimos para a conclusão do quarto ano. Aqui tem os níveis de leitura, escrita e produção de texto, que são parâmetros aqui da rede para que eu possa avaliar os alunos. e deixei aquela planilha que eu acabei de fazer para registrar a avaliação diagnóstica. Na divisória de TDC, que é o nosso trabalho docente coletivo, eu coloquei já todos os recados que eu recebi na semana de planejamento. Ah, não! Foi só eu levantar um pouquinho da cadeira quem tomou conta, olha! Vocês acham que eu já terminei? Não, gente! Eu ainda vou preparar aulas para quarta, quinta e sexta. Mas eu vou parar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar gigantesco. Espero que vocês tenham gostado e que tenham se animado para organizar tudo por aí também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!